Hoje eu vou fazer um teste de fazer bolinha de queijo sem trigo, né? Eu vou usar 150 gramas de mussarela, um ovo e duas colherzinhas de maisena. Eu fiz umas bolinhas feias e vou colocar no congelador pra endurecer. Tava muito mole, eu acho que é porque eu coloquei uma quantidade menor de queijo, né? Pra ficar mais firminho, né? Eu acho que se colocar muita maisena, fica com gosto de maisena, né? Raul, o que nós fizemos com as bolinhas? Umas bolinhas sem trigo. É, nós fizemos só o ovo, o trigo, não, o ovo, a maisena e o queijo. Aí nós maçamos, maçamos e fizemos bolinhas e colocamos no congelador. Tem gente que empana ela com farinha de rosca, mas ele não tem farinha de rosca e ainda vai fazer um teste assim mesmo. Olha, ele não desfaz, por ser queijo, né? Não escorre, né? Fica tudo certinho, ó. E feita bem rápido, ó, o queijo tá bem dourado. Pode? Olha quanto queijo! Deixa eu ver por dentro. Não tá focando. Agora experimenta pra ver se você vai gostar. Tá quente? Gostosa? Com ketchup? Vamos comer com ketchup? Aprovada a receita? Come, come. Você vê. Bom, né? Gostou? Gostei, mas o jeito de é é meio mojento. Não é? O que que é então esses iguais? Eu acho que a gente tem que fazer a massa, colocar na geladeira, pra depois fazer as bolinhas com ela mais firminha. Aí empanar ela pra ficar mais certinha. Né? 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 O que é isso?